Vamos celebrar o aniversário do menino Pedro, filho do meu e da Dina, visitado pelo Orlando da Joel. Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Eu vou pedir a Dina trabalhar na festa do seu filho para ele cantar. Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Abre uma roda que eu quero ver tudo avaliar com alegria. Parabéns ao Pedro! Como camininha, parabéns ao Pedro Parabéns ao menino Pedro Parabéns ao Pedro